E aí, fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob E pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como recuperar sua conta do Facebook Sem ter e-mail, senha ou número de telefone, aqui pessoal Pra você tá recuperando sua conta, pessoal, você vai entrar no aplicativo do Facebook, tá? E aqui no aplicativo do Facebook, você vai clicar aqui logo de início em esqueceu a senha, ok? Você vai clicar aqui, clicando em esqueceu a senha, ele vai pedir pra você inserir o seu número de telefone Como você não lembra, tá? Você vai clicar aqui em pesquisar pelo seu e-mail Clicando em pesquisar pelo seu e-mail, não vai ser obrigado você colocar o seu e-mail Você vai colocar aqui, ó, o nome da sua conta, tá? O nome que você colocou lá quando você foi criar a sua conta, ok, pessoal? É, colocando o seu nome de usuário, você clica aqui em encontrar sua conta, tá? Ele vai tá mostrando aqui, pessoal, todas as contas com esse nome É, mostrando a conta, pessoal, você vai localizar qual é a conta que você quer recuperar Vai ser este aqui, tá, pessoal? E aqui ele vai pedir pra você inserir a senha Como você não lembra a senha, você vai vir e vai clicar em obter código Você vai clicar aqui Clicando, pessoal, em obter código Ele já vai mostrar pra vocês as opções de recuperar Como vocês podem ver aqui, ó, é confirmar por e-mail Confirmar por telefone e inserir a senha para entrar Você vai escolher um desses dois aqui e você vai clicar em continuar Clicando em continuar, ele vai enviar o código pro seu e-mail e você vai confirmar o código aqui Eu vou tá, pessoal, entrando lá no meu e-mail, no meu Gmail Vou tá pegando o código, vou tá colocando o código aqui, tá? E já volto aqui com vocês, tá, pessoal? Cada pessoa tem o seu código e esse código não pode ser compartilhado com ninguém E pronto, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó Aqui está o Facebook, tá, pessoal? Então é dessa forma aqui que você recupera a sua conta do Facebook fácil e rápido, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou, curte, compartilhe E não se esqueça de se inscrever aqui no canal